Ô chefe, o senhor não quer resolver de vez o problema da calvície? Descobri uns produtos porreta que vai ajudar o senhor. Você tá me dizendo que eu vou recuperar os cabelos? Sim, senhor. Foi comprovado cientificamente. Quero que o senhor conheça a Manual, uma empresa que ajuda os homens a tratarem a queda de cabelo com o acompanhamento de médicos especialistas que auxiliam num tratamento personalizado pro senhor. Esse negócio parece que é bom. E o tratamento é pra casos iniciais e avançados. No início do tratamento é normal você não perceber muito a diferença. Mas a partir do quarto mês você não vê mais o ralo do banheiro e tupino. E já pode ver o cabelo crescendo. Mas rapaz, esse negócio caiu do céu, homem. Me fale mais sobre os produtos. Tem três produtos que são importantes demais. Tem o shampoo anti-queda que contém ingredientes importantes na estimulação dos folículos capilares e a maximização da saúde capilar. Os principais ingredientes são o sal palmeto e o café verde. Tem a biotina, que é uma vitamina que ajuda na formação e fortalecimento dos fios de cabelos e unhas. Complemento útil para o crescimento capilar quando usado ao lado de medicamentos de calvície. A biotina tem ação vital na formação estrutural do cabelo. E tem o minoxidil, que é um potente vasodilatador que melhora a circulação de nutrientes para os folículos capilares e aumenta a fase de crescimento dos cabelos. Mas esse medicamento é sobre prescrição médica. Mas o resultado, eu quero ver a cabeça do povo que já está fazendo o tratamento. Está aqui, chefe. Olha a diferença. Ai, meu Deus, que coisa linda. Os cabelos tudo de volta. Pois é. Já pensasse? O senhor vai ficar mais bonito que muito galã de novela. Pois me diga como eu faço para comprar, homem de Deus. É bem facinho, chefe. E tem um desconto especial aproveitando a campanha Novembro Azul, que alerta para a importância dos cuidados com a saúde física e emocional masculina, elevando a autoestima. Você clica no link na descrição do vídeo e compra tudo com 40% de desconto no primeiro pedido, usando o cupom que está aparecendo na tela. E se comprar no mês de novembro, ainda ganha essa necessaire arretada de bonita. Ah, e os produtos chegam com frete grátis na sua casa e em uma embalagem discreta e sem identificação. Agora tem que correr, porque é por tempo limitado. Não espera no quê? Faça logo o meu pedido, que eu estou doido para usar logo para o meu cabelo ficar desse tamanho. Manual. A sua clínica capilar ao seu alcance.